Flávio! 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 Falta! Falta! Era a falta, carasso. Ana, miúdo, põe-te a pé, miúdo! Se ele não está com o meu sejo... Põe-te a pé, Nuno! Vamos lá, Nuno! Vamos lá, cara! Nuno! Vamos lá, Nuno! Vamos lá, Nuno! Vamos lá, Nuno! Pénalti, pá! É penalti, sim, senhor! É penalti, sim, senhor! Não tem nada que pôr o braço! Está aqui filmado! Pénalti, limpinho! Não tem nada que pôr o braço! Não tem nada que pôr o braço! É penalti, limpinho! Atenção que ainda não entrou, cuidado! Vamos lá, Nuno! Vamos lá! O guarda-redes é enorme! A baliza também é grande! É? A minha voz também é legal! O problema é a responsável e bem! do findeiro ouvindo? Não tem dúvida! Tudo está fora! Mas o valeu! Que não está no fundo, é fianilitudo! A opinião! O guarda-redes! Senhor! No telefone eyes! Não tem dúvida! Foda-se! Cheio de medo! Realmente marcar penaltis é que é difícil como que era assim.